Boa noite, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? É, queridos, hoje eu estava aqui com saudades de vocês. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa cena, nesse vídeo que vai rolar agora. Preste atenção! É, meus amados, eu vou te confessar algo pra você. Até me faltam palavras pra descrever essa cena. Ainda que eu pegasse as mais lindas, as mais belas, as mais eloquentes palavras, faltaria palavras pra descrever o tamanho da grandeza do amor de Deus para o homem. E mediante essa natureza linda e bela, nós podemos ver, queridos, a manifestação da glória de Deus na sua criação. Como Deus é perfeito, como Deus é bom para algum homem. Só tenho que agradecer ao nosso Pai de todo o coração. Queridos, aproveitando essa oportunidade, semana passada, eu fui na companhia da minha mãe e de duas irmãs em Cristo, até a cidade de Peruíbe, né? A irmã Miriam e a irmã Maria Eduarda. Eu agradeço aí pela companhia delas nesse passeio, né? Da minha mãe e dessas duas irmãs. E nesses dias, queridos, que eu estive lá, teve um dia que me chamou a atenção, a qual Deus falou ao meu coração em meio à natureza. Eu fui até ali à praia do Guaraú. E no final dessa praia, queridos, vem o rio. O rio chamado Guaraú. E ele desemboca no mar. E antes de ele desembocar no mar, queridos, no final da praia, as pessoas vão ali tomar banho de rio. Que coisa boa, hein? Então, você já tomou um banho de rio? Você já tomou um banho de cachoeira? Você já tomou um banho de mar? Até mesmo de piscina? Deixe aqui nos comentários o lugar que você foi, você desfrutou da natureza. Deixe aí o quanto é bom, não é verdade? Porque em meio à natureza, você se conecta mais facilmente com Deus. Queridos, e toda vez que você vai numa piscina, você vai numa praia, você vai num rio, até mesmo numa cachoeira, o que as pessoas falam pra você? Ei, vem pro fundo! Ei, vem pro fundo! E ali dá uma vontade, queridos, de você ir pro fundo. Ainda mais quando você não sabe nadar, você quer se desafiar e você quer ir pro fundo, porque você sabe que ali é bom. E, mediante isso, Deus me trouxe essa palavra. Ele me fez um link, uma conexão, quando eu estava ali no rio. Porque eu atravessei aquele rio, queridos, pelo peito. A água estava aqui, ó, batendo aqui. Eu atravessei uma margem à outra. E na terceira vez que eu mergulhei, que eu relaxei, foi aí que o Espírito Santo falou ao meu coração e me trouxe essa passagem aqui, de Ezequiel, capítulo 47. Preste atenção. Ezequiel 47, versículo 5. 5 não, perdão. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Fala assim. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Cordel aqui como se fosse uma trena, um metro de medição, para você poder entender melhor. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas e as águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas e as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil ainda. E já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e as águas que me davam te passaram a nado. O rio a qual não podia passar. Ou seja, nessa quarta parte aqui, não dava mais pé. Ele tinha que passar a nado. Queridos, você vê aí que tem quatro níveis, né? A água que dava pelos tornozelos, pelos joelhos, pelo peito e a nado. A nado. Está falando aí, queridos, do relacionamento com Deus. Sabe por quê? Eu vou te explicar aqui. Quando você vai numa piscina, se você molha os seus tornozelos, os seus joelhos, não dá uma vontade de você ir para o fundo da piscina? Quando as pessoas fazem o convite, vem aqui que aqui é melhor. E você vai lá e ali não dá vontade de sair, porque ali é o melhor lugar da piscina. Se você tem medo ou se você não tem o desejo de ir até ali ao final, você está deixando de aproveitar o melhor da piscina ou o melhor do rio. Queridos, e na presença de Deus da mesma forma. Quando nós, logo, quando chegamos na igreja, estamos ali começando a caminhada com Deus, nós estamos com a água pelos tornozelos. Mas Deus quer que você se aprofunde na sua presença. E tem muitas pessoas que vão caminhando, vão vivendo milagres e as águas batem pelo joelho. Mas Deus quer que você se aprofunde mais. E as águas batem no peito. Mas o melhor, queridos, o melhor da presença de Deus não está pelo peito. Está nas profundezas. Nas profundezas do rio, das águas vivas, que é Jesus Cristo. Então, eu te faço esse convite para você. Eu não sei como anda a sua vida com Deus. Eu não sei como está a sua vida perante essas situações que estão acontecendo. De repente, você já até entrou pela água nadando e você voltou à margem como profeta. E você deu um tempo. Não, eu vou dar um tempo. Deixar a água aqui pelos joelhos que está bom. Mas, queridos, se você quer viver uma vida mais fervorosa, uma vida no espírito, você tem que mergulhar até o fundão da piscina. Você tem que mergulhar até não dar mais pé. Ou seja, sabe o que isso significa? Quando você tem o pé no chão, você tem a segurança, você tem o controle. Se você vai numa piscina ou até mesmo num rio e a água ainda está batendo aqui no peito, queridos, você tem o controle. Você tem ali a confiança, a certeza. Não, até aqui está bom. Até aqui eu posso. Deus, até aqui está bom. Mas, queridos, se nós temos Deus como nosso Pai na nossa vida e nós realmente confiamos nele, nós temos que ir nadando até não dar mais pé. Ou seja, aí você está no controle das mãos de Deus. Porque você consegue chegar a lugares a qual ninguém chegou. O apóstolo Paulo foi assim, você sabia? Que ele subiu até o terceiro céu. E quando ele voltou de lá, meus amados, sabe o que ele disse? Olha, se eu contasse tudo que tem lá em cima, vocês iam ficar louco. Vocês não iam entender. Então, só vocês vivendo isso, para vocês entenderem o que é Deus. O que é o amor de Deus. Então, queridos, eu não sei qual o nível que você está. Eu não sei qual o nível que você está. Mas você precisa ter experiências assim. De ir em um lugar e Deus falar ao teu coração. E eu sei o quanto eu preciso de Deus. Eu sei o quanto eu preciso nadar mais profundo para não sair da presença dele. E quanto mais profundo eu for, quanto mais eu mergulhar eu for. Queridos, eu nunca mais vou querer sair da presença de Deus. Experimentando esse amor inexplicável. Então, eu não sei qual a dimensão que você está. Mas eu te faço um convite nessa noite. Ei, vem para o fundo. Vem para o fundo. Para você ver o quanto Deus é grande. Como diz lá em Jeremias capítulo 33, 3. Sabe que está escrito em Jeremias 33, 3? Porque aqui que está a diferença. Aqui que é a chave para mudar a sua vida. Preste atenção. É, queridos. Nós, às vezes, precisamos de uma chave para mudar o rumo da nossa vida. E essa é a chave. Jeremias 33, 3 diz assim. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem coisas ocultas para revelar na sua vida. Mas Ele só vai revelar a você se você buscar Ele de todo o seu coração. Quando você chegar nas profundezas do seu rio. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima e rica noite. Deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe, meus amados. Até o próximo vídeo.